O abandono de animais, em especial os animais domésticos como cães e gatos, é um problema que afeta cada vez mais os grandes centros urbanos. A superlotação de animais domésticos gera um grande número de bichinhos abandonados nas ruas, os quais são vítimas de acidentes, crueldades humanas, doenças, além do sofrimento da fome, frio, sede e solidão. Muitos não resistem a tudo isso e acabam morrendo da forma mais triste, sozinhos. Ou então, são levados para centros de controle populacional de animais, onde na maioria das cidades brasileiras são sacrificados se não forem adotados em alguns dias. Esse abandono é o resultado da falta de consciência de pessoas que não percebem a sensibilidade dos animais e não respeitam os seus direitos. A população deve estar ciente de que o abandono de animais é considerado um crime de crueldade contra eles, e ele é previsto por lei. Orienta-se então que as pessoas que por algum motivo tenham a necessidade de abrir mão da posse e das responsabilidades sobre o seu bichinho, que busquem pessoas aptas para adotá-los, ou ainda, organizações que promovam adoções de animais. Tchau, tchau. 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 Tchau.